No vídeo de hoje tem exercício novo, oba! Então, você sabe qual é a coisa que mais prejudica a tua vida financeira? Autoestima, os relacionamentos, a saúde, as emoções? Reclamar! E a gente reclama pra caramba, né? Hoje eu vou ensinar um exercício que vai te ajudar a resolver isso. Material necessário, um elástico, uma pulseira, qualquer coisa que você possa usar no pulso e que estique um pouquinho, tem que ter uma certa flexibilidade. Durante uma semana você vai usar essa pulseirinha. E cada vez que você reclamar, julgar ou criticar em palavras ou em pensamentos... Isso mesmo, em pensamentos, você vai trocar a pulseirinha de braço. Criticou? Troca a pulseira de braço. E olha que dá trabalho passar pro outro lado. Ih, critiquei de novo, falando que dava trabalho. Portanto, passa pro outro braço de novo. Julgou alguém ou alguma situação? Troca a pulseirinha de braço. E passa pro outro. Criticou alguém, pensamento não interessa, ninguém viu, mas você viu. Troca de braço a pulseirinha de novo. E você faz isso quantas vezes você criticar, julgar ou reclamar por pensamentos e palavras ao longo do dia. Durante uma semana. Primeiro você vai descobrir que a gente critica, reclama e julga muito mais do que imaginava. Segundo, você vai notar que com esse exercício você vai policiar a sua mente. E policiando a sua mente, a tua vida vai se transformar e você vai ter resultados maravilhosos. Gostou dessa dica? Deixa os teus comentários aqui embaixo, dizendo se você topou participar do desafio. Compartilha esse exercício. Em algum lugar dessa página tem um link onde você vai pra uma aula com mais um monte de exercício maravilhoso. Vem comigo então!